Os prefeitos também vieram ao Congresso reivindicar mais respeito e melhores condições de atendimento aos direitos do cidadão. Acredito que cada comunidade constitui a ponta de lança do processo político. E é lá, no município, onde tudo começa. O Estado, a nação, os chamados governos estaduais e federal, são esferas quase abstratas, as quais os cidadãos se relacionam apenas burocraticamente. O buraco nas ruas, a praça mal cuidada, a falta de luz, de água, de esgoto, as deficiências dos postos de saúde e dos hospitais, o trânsito mal sinalizado, a sujeira e a degradação, a violência urbana, enfim, os problemas que nos atingem diretamente ocorrem nos municípios. Nesse aspecto, devo dizer que sou municipalista. Acho que a prioridade das nossas ações deve sempre estar diretamente vinculada aos municípios. Fico estarrecida quando leio nos jornais ações deliberadas contra os municípios, como essa que o senador Álvaro acabou de colocar. Nesse segunda-feira, dia 15 desse mês, um jornal de Mato Grosso Sul chamado Estado de Mato Grosso Sul revelou que uma investigação que teve início na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal e, posteriormente, referendada e analisada pelo Tribunal de Contas da União, confirmou que os municípios do meu Estado, de Mato Grosso Sul, foram lesados em quase 11 milhões pelo governo do Estado no período de 2001 a 2002, durante a administração do governador Zeca do PT. Uma operação considerada muito estranha foi feita por meio da não contabilização das operações de compensação de créditos tributários entre o governo estadual e a Petrobras e impossibilitou essa negociação menos investimento em saúde e em outros setores sociais no meu Estado. Considero essas denúncias gravíssimas, não somente porque lesaram os municípios do meu Estado, mas, sobretudo, porque prejudicaram milhares de famílias de maneira cruel e desonestada.